Já tá gravando, tudo bem? Fala um, dois, três pra testar. Um, dois, três. Ficou uma bosta. Gente, me dá o chiclete, porque eu sou ato, eu tenho que ficar com chiclete. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o João Pedro, como vocês conhecem, e essa desconhecida que se chama Maria Paula. E a gente tá aqui pra poder experimentar, fazer a parte dois do Provando Clutonita. Se você já viu esse vídeo, muito bem. Se você não viu, eu vou deixar o card aqui pra vocês verem, conferir lá a primeira parte, que também ficou maneiro. Eu come esse. Gente, esse chiclete aqui, ele veio com uma falha, cês sabem, né? Era pra ter vindo seis, cada um ia poder comer dois. Mas como veio cinco, algum dos três vai ter que ficar escolhido e poder comer um só. Quem se oferece a comer um? O chiclete arde pra caceta, então eu quero comer um só. Vou entregar na mão de vocês, mas vocês gulosos não é pra comer. É porque é pra gente comer ao mesmo tempo. Eu também, gente, deixa eu mostrar na câmera pra vocês. Tem que comer mesmo? Tem. Eu tô na PRP. Não, eu como dois. Você falou isso no primeiro vídeo aí, ó. Quem comer dois é massa. Esse aqui tá um pouquinho vazado, mas enfim. Esse daqui é um branco, colinosos. Mostra pra câmera. Ó, quando eu falar três, cês comem. Um, dois, e tira em nada. Três, dois, um. Esse é o que eu lembro. É quando a gente lembra que não pode voltar no tempo. E a gente quer voltar e não pode. É quando tá tudo queimando. Olha pra câmera, gente, cês fizer careta. Cês tem que fazer careta, gente. Tem que atuar pro vídeo ficar engraçado, gente. Cês tão muito parado. Então, o jeito que cês tão sentindo? Cê tá morrendo. Tá? Tá, o cês só sabe rir. Então, cês querem comer mais um ou não? Essa é corajosa. Esse aqui é um fracote. Cê quer outro, João Pia? Eu quero. Gente, ele cusquiu no chão. Não, eu vou comer um só. Eu falei que eu ia pegar um só. Vocês que se deram, não. Vocês que se deram, não. Vocês que se deram, não. Come, eu sei, eu e o João pegamos o mesmo tempo. Espero ele pegar. Cré, minha filha, não é pra tirar o da boca não. Que nojo, amor. Desistam desse vídeo. Eu vou deixar só vocês. Eu quero saber. Minha filha, cê tá sumindo do vídeo. Ivão. Dá o nosso. Por dois segundos. Depois vai queimar. Ah, queimou já, né? Sensação de morte. Maria Paula, sensação de morte súbita. Nem deve saber o que é que é isso. É inclusivo já. Fala alguma coisa, menina. Gente, na minha opinião, como eu peguei um chiclete só pra mim, não foi tão sofrido quanto dos dois. Mas, enfim. Ah, é isso aí, gente. Esse vídeo ficou uma porcarinha, entendeu? Eu não sei nem porque eu decidi gravar. Maria Paula, não sei nada. Fala alguma coisa. Que essa iluminação tá toda escura. Você, fala alguma coisa, Marilão. Tá tudo amarelo. A vitamina. A vitamina. Gente, eu vou desistir, entendeu? Só quis fazer um videozinho bônus mesmo. Porque eu fiquei muito tempo sem postar. Então eu queria compensar agora. Mas é isso aí. Se inscrevam no canal. Me sigam nas minhas redes sociais. Sigam as redes sociais do João Pedro. Vou deixar o link do canal dele. E é isso aí. E tchau.